O que pessoal? Hoje é quinta-feira, 17 de outubro, são 13 horas e 22 minutos agora. Eu tô aqui na praça Floriano Peixoto, como sempre faço, na minha vida de pescaria aqui, ó. Meus caniços, meu material de pesca aqui. E a praça está deserta, na verdade, hoje. Quinta-feira. Mas eu vou mostrar a realidade pra vocês desse deserto. Ali estão ali os patinhos, os pedalinhos, como são chamados aqui, o pessoal chama. Aperidaram, né? A praça tá aqui, não tá tão suja. Essa aqui é a guarita da Guarda Municipal. Vejam só. Isso aqui foi completamente abandonado. Tá aqui, ó. Quebraram essa janela aqui, ó. A outra ainda está parcialmente inteira, mas só que não tem vidro mais, ó. Quebraram os vidros todos aqui. E essa aqui foi arrancada daqui. E aqui dentro, olha só. O que a gente pode ver é isso aqui, ó. Essa é a guarita da Guarda Municipal. Tá? Que foi completamente abandonada aqui pela Prefeitura. Isso aqui, na verdade, tá servindo de motel aqui. Porque os jovens, eles arrancaram isso aqui. Os adolescentes que vêm pra cá, que aliás são... A praça é frequentada pela maioria aqui. É de gays. Aqui são homens se beijando aqui. São mulheres se beijando. Adolescentes, na verdade, que dizem que vão pra escola e vêm pra cá. Fazer baderna aqui nessa praça. É por isso que a praça está sendo abandonada desse tipo. Desse tanto. Tá aqui, ó. A realidade que a gente pode ver aqui, ó. Aí eles fazem essa guarita aqui de motel. Isso aqui. Quase que todos os dias. É lamentável. Uma situação dessa. Em pleno centro de Macapá.